Olha a nave que apareceu aqui, que coisa linda. As rodas cruz de malta do Opala. Tá perfeita. Nossa, eu tenho que encontrar o dono desse carro. Tenho que fazer um vídeo desse carro. Que linda. Parabéns para o proprietário. Linda, linda, linda. Perfeito. Essa roda casou perfeita. Só roda de Opala, né? De Opala. Linda demais. Parabéns, proprietário.